Olá, traves alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês o Estréias Netflix do dia 12 de setembro. E mais uma vez, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês ajudam no crescimento do Guia Definitivo de Tudo. No dia 12 de setembro, estreia Jane, a mãe dos chimpanzés. E mais inéditas revelam fatos surpreendentes sobre a primeira expedição da primatóloga Jane Goodall à África. Sua pesquisa pioneira e seu legado inestimável. E terracos e alienígenas, esse foi o vídeo com todos os lançamentos do dia. Então, comente aqui quais títulos vocês mais gostaram. E não esqueçam também de conferir o vídeo com todos os lançamentos do mês de setembro da Netflix. E se vocês gostaram desse vídeo, aproveitem para curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e assinar o canal. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhar com seus amigos e assinar o vídeo 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 com seus amigos e assinar